Fala aí pessoal, seja bem-vindo, se você está no JRT Curiosidades, nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre uma dura realidade da importação, a importação mudou, existe uma nova realidade e agora é ou isso ou nada, e nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre isso, até se você está desatualizado, é interessante que você veja esse vídeo até o final, ficou curioso, quer saber mais sobre isso, se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, o que acontece? A importação não é mais como era antigamente, ela mudou, está diferente, infelizmente antes a gente tinha a possibilidade de não pagar imposto ou às vezes que pagava ser um imposto mais contido, mais ínfimo, menor, Mas, infelizmente, pela realidade que foi implementada hoje, isso não acontece mais, tem gente que ficou feliz, bateu palmas, provavelmente ou funcionários públicos ou pessoas que dependem dos programas de auxílio do governo, até porque essas pessoas sabem que quanto mais estiver arrecadando melhor as coisas para elas, né? E infelizmente, para todo o resto, sobrou para a gente a conta para pagar, eu não concordo com esse imposto, eu acho que essa história de que, ah, mas isso aí estava atacando a indústria nacional, o varejo nacional, Grande parte das coisas que, por exemplo, a AliExpress mesmo vende, nem sequer são fabricadas no Brasil, se isso realmente fosse uma lei justa, teria sido feito um levantamento e falado, ó, isso aqui vende, isso aqui vende, isso aqui vende, isso aqui vende, isso aqui não vende, Eu vou te cobrar 10% nessas coisas que não vende, para não dizer que eu não te cobrei nada, para ajudar o governo, tipo assim, no máximo, mas só que você está cobrando 44%, isso dentro do Remessa Conforme, de coisas que você sequer fabrica no Brasil, é como se eu quisesse... É, a história do monopólio do Correio, o Correio, eles fizeram uma lei agora, que se não tiver o Correio em determinadas regiões para prestar um serviço, você tem que contratar o Correio do mesmo jeito, para ele contratar uma outra empresa, porque o Correio tem que ser quem tem que estar andando na frente dessas coisas, então fica muito fácil, quando é assim, sustentar o que é público, porque você está sustentando com o dinheiro dos outros, A mesma coisa está acontecendo na importação, infelizmente, essa realidade, ela não vai mudar, não adianta, ah, eu estou olhando, eu acho que 44% é muito, eu acho que é um absurdo, só que assim, hoje você tem que olhar, então, ah, vou comprar um gimbal, vou comprar um gimbal desse, você vai olhar, vai ver o preço, já vai olhar, por exemplo, ah, se ele custa 200, vai vir mais 88 de imposto, vale a pena para você? Ah, não vale, então não compra, ah, vou comprar um microfone da Maona, desses microfones sem fio, ah, se eu comprar esse microfone custa mais ou menos 240, 250, ele vai ter mais ou menos 120 de imposto, 110 de imposto, vale a pena para você? Ah, acho que não, então não compra, é simples assim, então assim, infelizmente, a gente chegou num cenário que a gente começou a ter que fazer contas, e a gente está falando de dentro do remessa conforme, aqui a gente tem alguns detalhes, é, primeiro detalhe, toda vez que você for fazer uma compra, agora, você tem que olhar se o seu CPF está ativo ou não, porque eles estão avisando que vão colocar 10 milhões de CPFs como irregulares, é, no final de novembro, a gente viu uma série de pessoas que compraram, quando chegou aqui, foram surpreendidas, porque o CPF estava irregular, isso vale para você, que está assistindo esse vídeo aí, inclusive já compartilha com aquele seu amigo, que pode ser surpreendido por essa notícia, mais à frente, se chegar aqui no Brasil, eles deixam você comprar, deixa você comprar, normal, a hora que chegar aqui no Brasil, aí fala, ai, seu CPF está irregular, você entendeu a jogada? Então assim, infelizmente, a gente acaba se tornando refém, é, você só vai descobrir na hora que chegar aqui, então, antes de você fazer a compra, você já faz uma consulta, eu saio da Receita Federal, para ver se o seu CPF está irregular ou não, e aí você taca ali pau, uma outra coisa que mudou, é que agora eles fazem um levantamento, eles vão fazendo uma coletânea de dados, é, para saber se você importou, quanto, de quem, qual o valor que você pagou, e aí com esses dados, eles vão basear o que que eles vão fazer dali para frente, a gente, a gente tem visto várias pessoas, se queixando que há 200, 300 pacotes, e aí começaram a bloquear minhas importações, colocaram, é, como, não sendo pessoa física, pessoal, é, aqui, a gente tem uma conta muito básica para fazer, se você tem lá, cerca de 351 dias, 361 dias, 365 dias no ano, são 52 semanas, você vai descontar lá, sábados, domingos, feriados, que são os dias que você não consegue fazer movimentação, provavelmente também não vai fazer sua compra, e aí deixar os outros dias, e aí você for dividir esses 200 pacotes pelas semanas que sobrarem, você vai ver que vai dar cerca de 4 pacotes mais ou menos por semana, pensa comigo, porque você compraria 4 pacotes, se você pode comprar tudo de uma vez, e aqui entra o fracionamento, é, uma das coisas que eles estão combatendo, é o fracionamento para pagar menos imposto, se você compra um, abaixo de 50 dólares, vamos dizer que você comprou um de 45, quando que você vai comprar? vou comprar, por exemplo, na segunda-feira, ele vai vir lá, o imposto calculado sobre aquele valor, vamos dizer que eu comprei 45, chega na sexta-feira, eu vou lá e compro mais 45 dólares, são 90, se eu juntasse os dois de 90, eu ia pagar o imposto acima de 50 dólares, então eu sairia da alíquota de 44%, para pagar a alíquota de 60 menos 20, mais 20,48%, ou seja, ia dar 60 e tantos por cento de imposto, ia ficar bem mais caro, então isso é um fracionamento, e eles obviamente não estão dormindo com os nossos olhos, eles montaram um sistema para ter a coleta desses dados, mas não é puramente ter a coleta desses dados, é também para identificar as pessoas que fazem isso, a gente sempre fala, se você tiver uma possibilidade, 2, 3, 4 CPFs de pessoas diferentes, que de repente trabalham ou moram com você, para fazer esses envios, aí você tem uma possibilidade de conseguir receber esses itens, sem ter nenhum tipo de questionamento, agora, se eu coloco 4 envios para mim na semana, no meu mesmo CPF, independente se eu estou separando o endereço de um lugar ou outro, a chance disso vir dar problema em algum momento, de eu ter o CPF marcado, é muito grande, então assim, a partir daqui para frente, é preciso que você entenda que a importação mudou, hoje as regras são essas, eu concordo ou não? Não concordo, agora, tem a ver com a minha concordância ou não? Quando foi feito, perguntaram para mim se eu concordava ou não? Perguntaram para você se você concordava ou não? Não, não perguntaram, então assim, infelizmente, esse sistema já está implementado, e hoje não tem nada que eu possa fazer, ou eu faço desse jeito, ou eu simplesmente abro mão da importação, essas são as duas alternativas, agora, não adianta querer ficar buscando caminhos rápidos, porque muito provavelmente você vai cair na malha dos caras de novo, e aí o problema, semanalmente a gente recebe pessoas que caíram nessa malha, e aí tiveram muito mais problemas para identificar os itens, do que se você tivesse feito a coisa certa, às vezes o imposto é amargo, e é aqui que entra você fazer a conta, para saber se aquilo lá vale a pena ou não, mas de repente escolher o outro caminho, o sombrio, pode ser que não seja uma boa para você, comenta aí o que você acha de tudo isso, se não é inscrito, já sabe, se inscreve, ative o sininho, eu sou o Simão Júnior, se você está no JRT Curiosidades, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que pode precisar dessas dicas, abraço a todos, fiquem com Deus, e vem comigo.